no melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Boa tarde, boa tarde, agora são duas horas e um minutinho na capital de todas as paraibanas e de todos os paraibanos. Eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de comunicadores Novos Rumos e estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Na tarde de hoje, retomando a série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal da Paraíba na no último programa da série, na última entrevista da série nós estamos já aqui no estúdio com a professora Margarete Diniz, ela que vai daqui a pouco bater um papo com a gente sobre suas propostas, sua carta programa eh pra essa eleição na na reitoria da UFPB. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, eh só retificando o companheiro da magnífica reitora, né companheiro? Que é isso? É a reitora atual e tem que ser tratada de forma adequada de acordo com a esse esse programa tá entrevistando os candidatos a reitor Beto Palhano. Eu sei que ela é magnífica. É numa realização da sociedade cultural posse nova república está no ar a edição trezentos e cinco do programa Alô Comunidade. Esta é uma iniciativa da rádio comunitária Zumbi dos Palmares em parceria com o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos e também com o ponto de cultura cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa numa parceria inédita entre o movimento pela democratização da comunicação e uma emissora pública na Paraíba. A edição de hoje vinte e seis de de março é isso? Não hoje? Não hoje. Dois de abril. Dois de abril. Tô com a data da da semana passada. Tem a produção minha da Alô Oliveira com locução e apoio de estúdio de Beto Palhano e a sonoplastia de Maurício José Mesquita. Maurício Alves. Aquele abraço. A equipe de produção do Alô Comunidade conta ainda com a Fábio Mozar, Marcos Veloso, Sanderli e Fabiana Veloso. Isso mesmo. Na maior cadeia de rádios comunitárias da Paraíba estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação as seguintes emissoras. rádios comunitárias. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mussumago. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Também a rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. Difusora Rádio Mandacaru. Rádio Acauã da cidade de Aparecida. Rádio Quebra Mar FM de Cabedelo. E a rádio Araçá FM da cidade de Mari. E a rádio Umbu FM. de Umbuzeiro também conosco. Rádio Casa Branca da cidade de Bahia. E a rádio comunitária Nordeste FM lá na minha cidade Guarabira. E a rádio comunitária Verdes Mares da cidade do Pilar. Rádio Difusora Central de Gurinhem. Rádio Acabo. Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão. Olha, também conosco nessa parceria a rádio web Porto do Capim, retransmitindo o Alô Comunidade. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádios, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que produzimos aqui nos estúdios da rádio Tabajara. Durante toda a semana, pessoal, o programa poderá ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos. rádiozumbijp.blogspot.com.br novosrumosjornalistas.blogspot.com.br tribunadovaleonline.blogspot.com.br Você pode também seguir as novidades do programa pelo Twitter no perfil Mande também uma mensagem de voz aqui para o Alô Comunidade pelo número telefônico 991 12 8014 991 12 8014, o prefixo é 83. Aqui nos estúdios da rádio Tabajara AM, para interagir conosco, você pode ligar através do 3218 7928, 3214 7796, ou ainda pelo 3214 7797. Como hoje, nesses últimos quatro programas, nós estamos com programas especiais, infelizmente nós não vamos atender os nossos ouvintes, porque o espaço de tempo é curto e é muito importante o trabalho que está sendo feito com relação à eleição para reitor da Universidade Federal da Paraíba, a mais importante do Estado. A gente pede aos ouvintes que quiserem interagir com o programa e fazer alguma questão, alguma pergunta para a reitora Margarete, pode mandar aí pelo Twitter, pelas redes sociais, que a gente repassa para ela logo em seguida, mas infelizmente os telefonemas, os telefones não serão usados para a gente inclusive otimizar o tempo da entrevista e foi um acordo mais ou menos feito com todos os candidatos para evitar interferência indesejada durante a entrevista. Agora são 14h07, Maurício. 14h07 e oito. É, agora 14h08. Olha, pessoal, esse programa tem a finalidade, reitora, de fazer a discussão. A nossa intenção é ajudar a comunidade universitária a decidir na eleição. A gente tem essa proximidade até física com a Universidade Federal da Paraíba e também uma relação institucional, vamos dizer assim, tanto aqui a Rádio Tabajara como o nosso coletivo de comunicadores, muitos dos nossos tendo passado ou tendo alguma vinculação com a universidade. Então, achamos interessante promover essa série de entrevistas com os candidatos, né? E, então, estamos finalizando hoje essa sequência de entrevistas com a senhora. Gostaríamos, inicialmente, doutora Margarete, de conhecê-la um pouco melhor para que os nossos ouvintes também a conheçam de forma mais detalhada. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua comunidade de origem, a questão mais pessoal, idade, relacionamento, filhos, profissão, especialidade na sua área, ideologia, essas coisas mais relacionadas ao seu perfil pessoal. E estamos vendo que a senhora está com a sua equipe lhe acompanhando, a assessoria e também a candidata, a vice-reitora. Eu gostaria que a senhora apresentasse também os companheiros e companheiras que vieram na sua comitiva. Que bom. Boa tarde. Boa tarde, Beto Palhano, Dalma Oliveira, Maurício Alves. Estamos aqui com a maior satisfação. Parabenizo pela iniciativa de grande importância para que possamos fazer a devida apresentação e discussão sobre a universidade que se tem, que se quer e que pode ser. Então, eu reitero os parabéns por essa atitude. Conosco aqui, comigo e com a professora Bernardina Freire, que é candidata à vice. Estão aqui o seu esposo é João Francisco, o professor João Marcelo, da UFPB, Bob Wagner, que é o diretor da TV Universitária, Hélder, aqui nos acompanhando, e nossa amiga Neide Miranda, também servidora da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou oriunda de Souza, do Alto Sertão da Paraíba. Meus pais são também daquela região. Meu pai era José Maris Melo e Noemi Melo. E eu vim para João Pessoa aqui estudar. Aqui me casei, tenho um esposo, o nome dele é Romulo, tenho duas filhas. Me formei na Universidade Federal da Paraíba nos cursos de farmácia e medicina. E assim que terminei esse curso de graduação, fiz concurso para professor, fiz uma opção na minha vida em ser professora universitária. Tenho 30 anos de universidade, já sou professora titular, já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área do conhecimento, na área de medicamentos. Sou católica, sou uma corintiana de muitos anos, da época em que ele perdia muito, e aí fazia muita graça com isso. Recebi o título de cidadã pessoense, e assim, acompanhando muitas vezes o Botafogo, acompanhei também o Botafogo da Paraíba. Essa é a minha história, aqui estou, estou na gestão da FPB há três anos, e tenho hoje muito orgulho de ter a professora Bernardina Freire como companheira de chapa para uma provável próxima gestão. Passo para que ela possa se apresentar. Boa tarde, alô comunidades, boa tarde aos colegas que aqui estão, meus confrades também, porque pertencem à Academia de Cordel. Eu sou presidente da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, e sou totalmente pesquisadora da cultura popular, do Cordel, porque acredito que essa cultura, essa literatura, ela precisa estar respeitada, ela precisa ser vivida por toda a sociedade. Então, eu me apresento como alguém que vem das artes, que preserva a memória da cultura popular paraibana, nordestina e brasileira, porque não acredito numa cultura meramente local, mas numa cultura local que se faz nacional. Então, sou natural da cidade de Arueiras, mas me considero cidadã santarritense de coração. Por quê? Simplesmente porque foi lá que aprendi minha formação política, ética, cultural, nos meandros daquela cidade. Então, é na cidade da Terra dos Canaviais que eu digo que sou santarritense de coração, e o time que eu torço, evidentemente, é o time da minha cidade, o Santa Cruz de Santa Rita, não é? Eu acho que o que persiste é a valentia no sentido de persistir para buscar vencer. Apesar de todas as dificuldades, aos meus conterrâneos, os meus parabéns. Sou casada, não tenho filhos, mas tenho todos os meus filhos acadêmicos que muito me honram. A nossa história na UFPB é bastante longa, porque nós estudamos na Universidade Federal, naquele período turbulento, em plena ditadura militar, e nós temos uma história e, portanto, esse périplo que nós decidimos fazermos, de convidar os reitoráveis para serem entrevistados aqui, para nós é uma honra e, portanto, é uma honra também estarmos aqui entrevistando a magnífica reitora, doutora Margareth. Doutora Margareth, nós gostaríamos de saber da senhora, na área específica, como a senhora pretende colocar sua experiência profissional de docente no próximo segundo mandato, no aprimoramento do ensino, pesquisa e extensão na maior universidade do Estado da Paraíba, tanto do âmbito federal como estadual, como particular, é a maior universidade, é a UFPB. Não só é a maior universidade da Paraíba, como é uma das maiores universidades do país. Hoje nós somos referência no ensino, pesquisa e extensão e na inovação tecnológica, e é nesse sentido, juntando o tripé ensino, pesquisa e extensão, mais inovação tecnológica, mais internacionalização, que a gente garante, pelos indicadores que hoje nós temos, ao longo de três anos, que nós somos universidade de referência no Nordeste, no Brasil e internacionalmente. Não sei se vocês lembram do antigo Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, LTF, que vendia medicamentos na universidade e produz cosméticos, que foi extinto na gestão anterior. Nós retomamos o projeto e hoje nós criamos, e nessa nossa gestão nós criamos, o Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos. Eu tenho dito que, embora sendo farmacêutica e médica da área da saúde, eu dediquei minha vida ao ensino. Não exerci a medicina, nem a farmácia efetivamente, e exerci, decidi ser professora, sou professora de educação exclusiva da UFPB, fiz toda a parte acadêmica nela, sou professora titular, sou pesquisadora do CNPq, ou seja, a minha vida profissional é o ensino, a pesquisa, a extensão da nossa instituição, e é para isso que a gente tem trabalhado, de forma que hoje nós temos um novo regulamento de graduação, um novo regulamento de extensão, um novo regulamento de pós-graduação, instalamos, criamos a Agência de Inovação Tecnológica da UFPB, a assessoria internacional tem feito um trabalho fantástico, que nos permite hoje ter convênios com universidades do mundo inteiro, temos convênio com o grupo Coimbra, com o grupo Tordesilhas, temos Cotutela, ou seja, um professor, um servidor técnico que vai fazer pós-graduação no exterior, ele fica em 10 países do mundo já, com dupla titulação, recebe a titulação lá, recebe titulação aqui, todos os professores hoje que querem sair para fazer capacitação, nós temos garantido uma vaga de professor substituto, o que não acontecia na nossa época, que a gente tinha que pedir alguém para assumir o nosso espaço, para que pudéssemos sair, estamos trabalhando de forma, com muita determinação, com muita motivação, para que nós tenhamos uma assistência estudantil de qualidade, lembrando que aderimos ao Enem-Sisu, ou seja, deixamos de fazer aquele vestibular convencional, e aderimos ao Enem-Sisu 100%, com isso nós duplicamos o valor do recurso da assistência estudantil, e isso não é um quantitativo pequeno, que vai para mais de 15 milhões de reais, em dobro, pela adesão Enem-Sisu. E é nesse caminho que as pró-reitorias, são sete pró-reitorias na instituição, trabalham de forma integrada, de forma orientada, para que de fato tenhamos hoje a universidade que pretendemos. A senhora Bernardina, quer comentar essa pergunta? Bom, o que a gente quer, por exemplo, há 60 anos que essa universidade existe, e nós nunca tivemos dentro da universidade, a questão de pós-doutoramento regulamentado, e isso era um problema, porque as pessoas queriam vir fazer o pós-doutorado, mas nós não tínhamos como ofertar-lhes um certificado desse exercício. Foi nessa gestão da professora Margarete, da qual eu não faço parte, e pretendo fazê-lo a partir de nossa vitória, na qualidade de vice-reitora, foi nessa gestão que regulamentou-se o estágio pós-doutoral. Hoje nós já temos recebido vários pesquisadores do mundo inteiro, fazendo estágio pós-doutoral nessa universidade, o que amplia as possibilidades do ensino, da pesquisa e da extensão, para além de um programa de iniciação científica voltada para alunos de segundo grau. Porque nós acreditamos que, fortalecendo o ensino de base, é que nós teremos um ensino superior mais forte. Então, esse tripé ensino, pesquisa e extensão, está também estendido ao ensino de segundo grau com pesquisadores jovens, que estão sendo formados para aumentar essa capacidade de publicação, a capacidade de pesquisa já com pessoas da própria comunidade. Então, esse é um fortalecimento que tem sido feito, e que nós pretendemos continuar e intensificar essa proposta. Beleza, agora são duas e dezoito. Maurício José, nós estamos entrevistando a candidata, a reitora da Universidade Federal da Paraíba, professora Margarete Diniz, e também a vice-reitora Bernardina Freire, nessa sequência de entrevistas aqui do Alô Comunidade, com os candidatos a reitor da instituição. Agora, duas e dezenove, para você que ligou o rádio agora, nós estamos no Alô Comunidade de hoje, sem atender os telefonemas, por conta da entrevista exclusiva e especial, e vamos aproveitar o tempo, a gente tem 60 minutos apenas, para fazer esse bate-papo com os candidatos. Vocês já tocaram em alguns problemas, algumas dificuldades, e algumas também soluções da instituição, mas quais seriam, reitora, os principais problemas atuais da instituição, que a senhora pretende priorizar, num segundo mandato, caso a senhora seja reconduzida? A palavra-chave, Beto, é consolidação, mas eu queria fazer um parênteses, antes de complementar essa resposta. Nós chegamos na Universidade Federal da Paraíba, no final de 2012, sem ninguém para nos receber, sem nenhuma transição, tinham ido embora, foram todos embora, para fazer uma transição em outro local, para o qual eles saíram da instituição. E aí, sem nenhuma informação, com a maioria dos dados dos computadores apagados, com processos desaparecidos, com CGU, TCU, Polícia Federal na porta, lembrando, quando nós chegamos, a Fundação Zé Américo estava subjúdice, que é a Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa, à Extensão, à Administração da UFPB, à época, e a outra também, Fundação Iná de Implentes. Conseguimos tirar a FUNAP da Iná de Implência, mas a Fundação Zé Américo, infelizmente, há alguns meses, assinamos a carta de missão de uma dessas pessoas, que fazia parte da gestão anterior, por desvio de recursos financeiros. Então, começamos numa situação complicada, de mais de 3 milhões de reais de desvio de recursos, a pessoa demitida a bem do serviço público ao longo das avaliações, mas chegamos com muita determinação. Está respondendo o processo essa pessoa? Como é que está a situação? Foi demitida a bem do serviço público, mas o processo ainda continua. A Fundação Zé Américo não volta mais, não tem a menor condição, continua com todos os seus problemas. Qual é a solução, reitora, para esse caso? Outra fundação? Nós fizemos, já existe a Fundação Parque Tecnológico de Campina Grande, que era a Fundação de Apoio ao FCG. Nós tramitamos isso no Congresso, no MEC, no MPOG, no MCTI. E hoje nós temos duas fundações adimplentes, que é a Fundação Parque Tecnológico de Campina Grande e a FUNAP, que nós conseguimos tirar da inadimplência. Mas nós chegamos com muita vontade que dê certo. Nós encontramos uma editora praticamente fechada. Muitos livros publicados, o ISBN inválido, porque disseram que tinham caminhado para a Biblioteca Nacional sem lá chegar. Ou seja, os livros não têm nenhuma validade. Encontramos uma biblioteca com as necessidades enormes. Em 2012, foram comprados R$ 172 mil em livros. A cada ano dessa nossa gestão, nós compramos R$ 1 milhão de reais ano livros. Compramos e-books, são livros online. Fizemos uma aquisição de instâncias delisantes com a adesão 100% ao Enem-Sisu. Nós tivemos uma demanda enorme de estudantes do Brasil inteiro para a nossa universidade e era preciso fazer esse bom acolhimento. E foi nesse sentido que nós trabalhamos para duplicar bolsas de estudantes, para duplicar, construir residências universitárias, abrir restaurante universitário, aumentar a demanda de alimentação no nosso restaurante. Passamos de R$ 4 mil hoje, nós temos uma média de R$ 7 mil refeições dia. Um quantitativo muito significativo. Os problemas eram muito, mas muitos, e são muitos ainda. E há exemplo disso, as famosas obras inacabadas, que lá estão. Ou seja, chegou muito recurso, mas as obras foram feitas, na sua maioria, apenas com projeto arquitetônico. Mas muitas delas foram inauguradas, entregas. Alguém recebeu, botaram a placa lá, inauguraram, fizeram a festa, mas não tinha absolutamente nenhuma condição de se fazer nada. Eu digo que a torneira não saía água, porque não tinha cano dentro da parede. O interruptor na energia não acendia, porque não tinha fiação. Mas nós vamos fazer, estamos fazendo. Já entregamos 57 reformas e obras que eles deixaram para que a gente concluísse, mas entregando a quem de direito, a Polícia Federal, a CGU, a TCU, porque eu tenho dito que nós vamos responder. Do dia que nós chegamos para frente, para trás tem dono. E não é justo que com o dinheiro do povo, com o dinheiro que nós vamos gastar para fazer o mesmo serviço, que deveria já estar pronto, quebrar a parede para passar os canos, quebrar o teto para passar os fios, que alguém não responda por isso. A gente está vendo hoje que o Brasil está caminhando no sentido de evidenciar tudo o que for de errado. As dificuldades são muitas e a universidade precisa também dar o melhor exemplo e contar a sua melhor história. É para isso que nós estamos trabalhando. Beto. O tempo está se imprensando. Nós temos daqui a pouco, às 14 horas e 30 minutos, nós estamos às 14 horas e 24, um intervalo para os nossos comerciais. Mas nós estamos entrevistando, mais uma vez, repetindo a reitora Margarete Diniz, que é candidata à reeleição para o cargo de reitora da UFPB. E nós gostaríamos de saber, da reitora, que inclusive pode ser, a pergunta se dilata para a vice-reitora também, caso ela queira responder, qual a visão da atual política de educação do governo federal para o ensino superior e após graduação? O que está errado? O que precisaria mudar? E o que está correto e precisa de aprimoramento? Olha, o governo federal, em 2007, criou o programa ReUni, que é a reestruturação das universidades federais. Com ReUni, a Universidade Federal da Paraíba saiu de 50 cursos para mais de 130 cursos. Com isso, a nossa palavra, e nós chegamos ao primeiro mandato, dizendo que era preciso mudar para qualificar. Ou seja, quantificamos, estamos em busca da reciprocidade qualitativa. Assim foi feito. O governo federal tem feito a sua parte. Nós temos lá em Brasília a Associação Nacional de todos os reitores das universidades federais. O debate é feito mensalmente. O Ministério da Educação, também mensalmente, encaminha servidores e pessoas representativas do MEC, da CAPES, do CNPQ, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Cultura para fazer a discussão com os reitores. Nós temos hoje uma questão que precisa ser muito bem definida, que é o pagamento de servidores terceirizados de limpeza, vigilância, recepcionista, portaria, motorista, que foram cargos extintos na instituição, porém colocados, terceirizados pelo governo federal, mas colocados na conta do custeio da instituição. Nós achamos que essa conta é muito alta. Nós precisamos desse recurso financeiro para o dia da universidade e dou a oportunidade à professora Bernardina para falar da pós-graduação. Bom, em relação à pós-graduação, existe alguns cortes de recursos do governo federal. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos um corte de 75% das verbas oriundas da taxa de bancada para a sustentação das pós-graduações. Isso significou, por exemplo, a pós-graduação que eu coordenava por quatro anos consecutivos, nós ficamos com apenas 10 mil reais para comandá-la durante o ano, o que significa um corte extremamente difícil, porque as bancas de mestrado, doutorado, precisam ser trazidas pessoas de fora. E a reitoria, ela comprometeu-se e deu os custeios e o recurso para que nós não caíssemos num problema sério de fechar qualquer pós-graduação. Quanto era antes, professora? 45 mil reais. Então, houve um corte exacerbado, nós ficamos com um pouco 10 mil e alguns, então, muito pouco do ponto de vista para manutenção, passagem, custeios, despesas, etc. Então, o problema sério é que as pós-graduações no Brasil, ela tem uma política que é uma exigência muito séria. Por exemplo, um professor, para se manter, ele tem que ter produção científica, mas produção científica qualificada pela CAPES, que é um órgão federal que fiscaliza e que institui aquilo que é ou não, que merece ou não ser contabilizado. Então, nesse sentido, nós temos certos cuidados dentro da UFPB com a criação do portal de periódicos, com uma equipe que trabalha com os editores científicos para atender a política de governo e manter forte essa pós-graduação que desenvolve as pesquisas no Brasil, sobretudo no estado da Paraíba. A nossa pesquisa é muito forte, os nossos cursos têm sido muito fortes e nós temos aumentado o nível dos nossos cursos de pós-graduação. Nós temos um curso 6 na UFPB, mas a média no Brasil de cursos 6 e cursos 7 é muito pequena, mas nós temos um quantitativo exorbitante de cursos 4 e 5 que estamos caminhando para 6 e essa é a meta que pretendemos atingi-lo. Mas isso não se faz com pouco tempo porque demanda tempo, demanda pesquisa e demanda recursos. Candidatas, tem um tema específico nessa pergunta que eu queria que vocês se detessem um pouco mais. A questão da... Nos últimos anos houve um ingresso de cotistas. Como é que está essa questão e qual é a sua proposta, professora? Verdade, nós somos sim a favor das cotas. abriu as portas da universidade para camadas da sociedade que ainda não tinham esse acesso nesse sentido e com isso a nossa adesão ao Enem-SISU em 100% duplicou o nosso recurso em assistência estudantil. Isso é importante porque as cotas o Enem-SISU abrindo para que as pessoas do país inteiro possam fazer opção nos diferentes estados do país e essas pessoas chegam aqui e quando elas chegam aqui elas vão passar em média 4 anos na Paraíba então no nosso estado e na nossa instituição então eles precisam de moradia de lazer de esporte de alimentação de transporte então de saúde então era preciso fazer uma política de assistência estudantil importante para que a gente pudesse manter essas pessoas aqui é isso que nós estamos fazendo Saiu de quanto para quanto professora? Hoje nós temos 30 mil estudantes presenciais da graduação e temos cerca de 4 mil estudantes de pós-graduação quantitativo muito significativo E o recurso? O recurso a senhora disse que dobrou? O recurso mas ele chega é o que eu estava dizendo em progressão aritmética e a manutenção dele é em geométrica ou seja o recurso chega a cada ano porém eles entram na universidade a cada 6 meses e lá permanecem por 4 anos essa discussão que nós estamos fazendo em nível nacional para que a gente garanta a política nacional de assistência estudantil que é o decreto 7.234 de 2010 que permite a inserção do estudante às universidades com aquela garantia dos 10 itens de saúde nós criamos um centro de referência e atenção à saúde que tenho certeza é referência e orgulho para todas as pessoas que acompanham a UFB é uma policlínica que atende os estudantes os servidores técnicos e os docentes em 3 especialidades médicas com dentistas um serviço de altíssimo padrão coordenado pela professora Virginia aposentada que retornou à universidade para dar essa contribuição e que é de fato uma referência positiva na nossa instituição daqui a pouco a gente fala mais sobre saúde na UFB vamos dar uma pequena pausa Maurício para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta o povo brasileiro desenvolveu seu modelo de democracia a duras penas hoje nosso país tornou-se uma das nações mais importantes do mundo possuímos uma natureza exuberante e uma das maiores reservas de biomassa do planeta nosso território continental é cobiçado por grandes potências corporativas mundiais o Brasil não pode retroceder suas instituições republicanas estão consolidadas e a sua população amadureceu a consciência da sua cidadania não abriremos mão das garantias constitucionais do estado de direitos conquistadas com lutas históricas do nosso povo mobilize-se na sua comunidade no seu local de trabalho a democracia precisa da nossa participação ativa não vai ter golpe uma campanha da rádio web zumbi dos palmares tabajara bom motivo para se ouvir rádio você está ouvindo o programa alô comunidade rádio comunitária uma construção coletiva beleza agora são duas horas e trinta e quatro minutos estamos dando continuidade ao programa alô comunidade hoje nós estamos encerrando a série de entrevistas com os candidatos a reitor e a reitora da universidade federal da paraíba no programa de hoje conversando batendo um papo com a atual reitora margarete dinês e também com a candidata a vice-reitora na chapa da próxima eleição qual é o número da chapa número 2 chapa 2 a professora bernardina freire que estão aqui conosco falando um pouco das suas propostas para a universidade federal da paraíba professoras professora margarete como é que a ufpb se insere no panorama do desenvolvimento tecnológico científico aqui na nossa região e quais são suas propostas para dinamizar a inserção na vida prática econômica e social paraibana nordestina e até mesmo no âmbito nacional professora primeiro entregando a sociedade profissionais competentes chancelados pela universidade federal da paraíba trabalhar para que tenhamos um ensino altamente qualificado e que o nosso profissional seja muito competitivo e possa chegar ao mercado de trabalho com essa chancela da ufpb nós temos na nossa instituição instituto desenvolvimento da paraíba coordenado presidido pelo professor joão marcelo que aqui está presente tem feito um trabalho de grande significância e de importância para essas coisas que vocês nos perguntam aqui agora a agência de inovação tecnológica que está produzindo e está cadastrando está cadastrando toda a nossa parte de patente de inovação tecnológica para que ela não fique guardada na universidade mas que chegue efetivamente a sociedade nós já fizemos registro de mais de 100 patentes nesses últimos três anos que serão de grande importância e que serão certamente recursos que chegarão à sociedade fruto do trabalho de outurno do trabalho motivado e determinado dos integrantes da instituição nós temos uma TV universitária que precisa e vai passar para a TV digital certamente conversaremos adiante sobre isso e possa veicular as informações da nossa instituição nós temos um hospital universitário outrora o melhor e maior hospital do estado da Paraíba que agora retorna com a força de trabalho de outras pessoas que lá chegaram e com a perspectiva de com todo o trabalho que vem sendo feito de retomar e já vem sendo feito cirurgias neurológicas nunca feitas nesse hospital aumento do número de cirurgias bariátricas um hospital de média e alta complexidade de grande nós temos um ponto só sobre o HU daqui a pouco também então como é a inserção da nossa universidade e é nesse sentido nós temos também é é um trabalho que é da da PRAC que é universidade no seu município é a universidade chegando aos diversos municípios onde nós temos campos e outros mais levando todo o trabalho tudo que se faz na universidade eu tenho dito que não tem a menor graça a nossa produção científica e tecnológica e para o nosso currículo lá é preciso que ele se que represente o que lá dentro foi feito mas que chegue efetivamente a sociedade professora bom a pergunta é o que fazer né quais são as nossas propostas né no sentido de o que é que nós pretendemos ora nós temos várias questões a serem consolidadas a serem melhoradas mas nós temos como premissa uma universidade mais sustentável por exemplo nós temos dentro da UFPB estudos e pesquisas em energias alternativas então nós temos que ter autonomia hídrica e elétrica em nossa universidade porque nós sabemos que inclusive a eletricidade assim como a hídrica é um problema nacional então nós temos como proposta ampliar melhorar consolidar essa questão de energia hídrica elétrica e também uma autonomia hídrica no campus tá em todos os campos da universidade uma outra questão também é tornar ainda mais competente o ensino a pesquisa a extensão e a gestão isso são focos de nossas propostas de que forma? ora aprimorando as questões e as estratégias pedagógicas hoje nós temos recebido por exemplo alunos portadores de necessidades especiais e nós temos que aumentar nós já temos mais de 100 alunos só no nosso campus aqui em João Pessoa é preciso aprimorar esses espaços e ajustar as questões de acessibilidade no campus então esses são propostas que constam efetivamente da nossa carta programa então uma universidade mais produtiva e com mais responsabilidade social mas sobretudo aprimorar também a questão da gestão participativa embora já implementada a universidade participativa nós precisamos ampliar isso e discutir mais porque algumas vezes elas ficaram como gargalo em razão da nossa instituição ter sua estrutura cêntrica então ela já existe mas precisa ser consolidada ok agora 2h39 Beto Palhano tem uma pergunta diga aí Beto só fazendo uma pequena retificação professora doutora é uma questão do costume normalmente quando você está intelectual principalmente ele já fala aquelas palavras bem retilíneas automaticamente só para informar aos nossos ouvintes é pra que significa pró-reitoria de ação comunitária você fala pra que tal pra gente aqui tudo bem nós sabemos o que é mas normalmente talvez o nosso ouvinte não saiba como é abreviatura professora o que significa professora há vários anos a UFPB perdeu um canal de rádio FM a TV universitária em João Pessoa possui um alcance limitado e ainda é bastante desconhecida dos telespectadores comuns como a senhora analisa o processo de comunicação social e institucional da UFPB num cenário de crescente demanda social por uma democratização dos meios de comunicação é verdade desde que nós chegamos na instituição que nós estamos trabalhando primeiro para instalar os equipamentos no prédio definitivo da TV universitária esse é um daqueles prédios inaugurados sem a menor condição de condição de energia de absolutamente nada nós temos ido já a EBC nós temos ido ao Ministério da Comunicação já fizemos a solicitação e pedimos apoio aos nossos deputados aos nossos parlamentares aqui da Paraíba para que a gente tenha a nossa FM de volta uma rádio universitária é fundamental termos a nossa rádio para que possamos difundir toda a produção que é feita na Universidade Federal da Paraíba e a TV universitária nessas reuniões que nós tivemos a perspectiva é dela no máximo no próximo ano funcionar digital até hoje ela é analógica funciona no canal 43 da TV Brasil e na NET no canal 22 no canal 22 mas é nossa pretensão e eu digo que que só até final desse primeiro mandato ainda que possamos fazer isso mas é o caminho que está sendo trilhado a TV universitária de grande importância a rádio universitária também de grande importância educativa para que a gente possa é o Campos 1 2 3 4 e nossas unidades em Mangabeira e Rio Tinto que a gente possa repassar a Paraíba e ao país o que acontece na nossa instituição professora pegando um gancho aí nessa questão da comunicação qual é a proposta para a editora veja bem quando nós chegamos a editora estava praticamente fechada eu falei que mais de 100 livros publicados com ISBN não existentes não cadastrados na Biblioteca Nacional recentemente nós compramos um caminhão baú estamos customizando nós teremos a nossa editora itinerante que vai levar a nossa produção científica mais de 400 livros já foram publicados é uma lojinha sobre rodas uma lojinha sobre rodas de grande interesse da comunidade em vários eventos nós vamos poder participar a editora da UFPB e aí garantir a publicação não só das pessoas da nossa instituição mas também da comunidade para que a gente possa difundir e retornar à editora que outrora um dia já fui professora Bernardino a editora ela inclusive é considerada hoje a editora mais em nível universitário a mais produtiva do Brasil nesse triênio ela produziu mais de 480 títulos então isso é muito significativo temos como proposta a criação de séries especiais já que a academia não se faz apenas com produções científicas mas também litero cultural então ampliar a produção criar séries específicas para literatura para música então a editora precisa realmente se consolidar nesse aspecto tanto do campo do ponto de vista da academia mas também do ponto de vista litero cultural que é importante porque dentro da própria academia nós temos poetas nós temos músicos isso precisa ser consolidado mas ainda no campo da cultura é bom lembrar o investimento que tem sido feito e que se continuará a fazer no campo da música com a nossa orquestra sinfônica com as nossas com a nossa com o nosso espaço que nós temos tido semanalmente uma programação impecável mas nós temos que abrir isso também para ampliar na relação com a comunidade Ok agora são duas e quarenta e quatro estamos entrevistando as candidatas a reitora e vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba professoras Margarete Nis e Bernardina Freire aqui conosco nessa edição especial do Alô Comunidade a gente está finalizando uma série de entrevistas com os candidatos da Universidade Federal da Paraíba a gente queria voltar um pouquinho na pergunta que já foi inclusive tocada mas especificamente como vocês avaliam o desempenho do hospital universitário quais são as propostas para aquele importante aparelho de saúde pública haja vista a importância desse hospital tanto para a capital de João Pessoa mas também para todo o estado da Paraíba e até para o Nordeste né professora verdade bem Dalmo e Beto o hospital universitário é o maior hospital público do estado da Paraíba um hospital que atende em média e alta complexidade um hospital de ensino um hospital de grande importância que ao longo dos anos foi sendo sucateado do ponto de vista de pessoal e de equipamentos houve um processo seletivo um concurso público para os funcionários públicos que lá chegaram nós temos mais de 800 hoje novos servidores públicos no hospital universitário Lauro Manderlei e aos poucos eles vêm retomando a compra e aquisição de equipamentos recentemente foi inaugurado um data center de mais de 2,5 milhões de reais que vai guardar e informatizar todos os dados do hospital universitário em pouco tempo deverá ser inaugurado um tomógrafo de última geração 3 raios-x teleguiados mamógrafos ou seja um hospital pronto para o ensino e pronto para a assistência a comunidade paraibana e muitas vezes das adjacências daqui do estado da Paraíba então é com muita vontade sendo o hospital universitário um órgão suplementar da reitoria mas também nós temos um outro hospital que é o hospital veterinário que funciona em areia que também vem e está sendo como referência regional de um hospital com professores com servidores extremamente qualificados com aquisição por essa gestão de equipamentos necessários para o bom funcionamento e estamos dando o encaminhamento para que de fato a gente possa consolidar os hospitais universitários vinculados à instituição como hospitais de ponta e hospital de grande necessidade de prestação de serviço à sociedade reitora o HU esteve no centro de uma polêmica agora na disputa queria que a senhora falasse um pouco da sua visão dessa história da EBSER e também do impacto desses novos contratados pela empresa nesse processo eleitoral todos os outros candidatos tocaram nesse assunto queria que a senhora também se posicionasse eu agradeço essa oportunidade primeiro de fazer eu digo que é uma maldade até de dizer que os funcionários concursados públicos concorreram com mais de 50 mil pessoas chegaram lá pelo mérito pelo seu trabalho porque estudaram estudaram muito num concurso público um concurso público e eles repassando para a comunidade não sei se todos os candidatos mas em específico um de que nós estávamos botando os terceirizados para votar na eleição da reitoria terceirizados são serviços de limpeza de portaria de recepcionista e na verdade nós nem contratamos pessoas nós contratamos serviço posto de vigilância metro quadrado de limpeza uma empresa ganha e coloca as pessoas as pessoas que chegaram ao hospital universitário são pessoas concursadas de uma empresa brasileira de serviços hospitalares do MEC não é nem do Ministério da Saúde é a empresa da educação do MEC as pessoas estão trabalhando lá no hospital universitário Lauro Vanderlei não saem de lá para um canto para outro não ele só sai de lá igual a outro servidor da UFPB ele só sai de lá por um código ele quer ir daqui para Recife só vem igual a outro funcionário técnico administrativo da instituição ou por um código para se fazer uma redistribuição de um canto para outro ou para o permuta um profissional vai outro vem no mesmo padrão então assim nós lamentamos profundamente isso e tem mais não fomos nós que botamos os servidores para votar o maior conselho da universidade é o conselho universitário formado por representantes dos 16 centros dos estudantes dos servidores técnicos administrativos e da gestão e pela maioria dos votos eles acharam que os servidores que vão trabalhar na universidade e lá vão permanecer certamente até sua aposentadoria deveriam participar do processo de consulta eleitoral para a gestão Beto Palhano professora Margareth recentemente inclusive ocorreu um fato que ficou tornou-se público no estado que foi a greve de fome de alguns estudantes na universidade federal e nós gostaríamos de saber quais as propostas no relacionamento da reitoria com o movimento estudantil e o movimento sindical caso a senhora seja reeleita eu vou dizer que nós reiteramos e tenho dito sempre nós temos um gabinete aberto eu duvido que alguém tenha dito que foi na universidade federal da paraíba e não falou com a reitura qualquer um estudante servidor técnico professor ou alguém da comunidade eu não digo não eu não fui no dia que se você for você vai ver que nós temos uma porta aberta diariamente como foi a minha vida inteira eu fui diretora de um centro oito anos eu fui diretora do hospital universitário oito anos faz três anos e quatro meses que nós estamos lá e muitas vezes até algumas pessoas dizem olha a senhora não tem nenhuma segurança aqui porque todo mundo entra todo mundo sai essa sou eu esse é o nosso papel de atender a comunidade como um todo e continuará sendo assim nós sempre prezamos pelo melhor diálogo pela melhor conversa os estudantes que lá fizeram uma greve de fome nunca pediram sequer qualquer audiência nós temos um excelente relacionamento com o diretório central dos estudantes nós temos um excelente relacionamento com o sindicato e servidores técnicos administrativos toda vez que a Aduf que é a representante dos docentes nos pediu qualquer audiência ninguém esperou como eu quando era diretora do centro esperei três meses para falar com o reitor da Universidade Federal da Paraíba então nós temos um diálogo aberto uma porta aberta sempre na instituição e continuamos na proposta de uma nova chapa eu e a professora Bernardina como ela tem dito não será só mais uma são duas portas abertas para a interlocução diária para o que for do interesse dos estudantes dos servidores técnicos e dos servidores docentes da UFPB lamentavelmente não sei se vocês puderam observar há uns 40, 60 dias vem sendo uma série de movimentos no meu entendimento orquestrados lamentáveis ontem por fim resolveram rasgar a nossa faixa que democracia é essa que é esse povo que quer chegar na instituição com um modelo de democracia desse não é essa a UFPB que nos orgulha nós temos muita muita vontade e muita determinação e dizer aos pais que botam nossos seus filhos que nós vamos sim prezar pela segurança nós não queremos tráfico de drogas dentro da instituição e nós vamos trabalhar para que lá saiam os melhores profissionais chancelados pela Universidade Federal da Paraíba Esse ponto é importante professora na relação com o movimento estudantil eu queria que a senhora falasse um pouco mais vocês sobre a questão da segurança interna a gente tocou nisso também nas outras entrevistas e há uma reclamação de que por exemplo a PM tem entrado no campus de maneira era uma coisa que não ocorria inclusive antigamente tem que ter a permissão da universidade aquela coisa toda queria saber como é que está a situação atual e se há alguma orientação específica da reitoria para a empresa que foi contratada para fazer a segurança e a outra questão são as greves dos professores e dos servidores queria que vocês tocassem nesses três pontos para a gente responder essa questão nós temos uma questão de segurança que é tanto interna como externa e da sociedade como toda um tema que preocupa a sociedade como um todo nós temos hoje na instituição um sistema de segurança de servidores efetivos da instituição nós temos um sistema de segurança motorizada armada e não armada contratados por postos na instituição nós temos servidores de portaria e de recepção também terceirizados e nós estamos implementando um sofisticado sistema de câmeras na UFPB e agora recentemente o novo processo licitatório de cabeamento e de revisão da rede elétrica da universidade para que a gente possa efetivamente fazer isso não é verdade que a polícia militar entra rotineiramente na instituição não é embora ela até possa tem que desmistificar essa história só entra aqui a polícia federal recentemente naquela greve de fome sabe qual era a proposta deles lá para o ministério público apresentado à instituição que deixassem as portas das universidades 24 horas abertas nós não vamos deixar isso não tem o menor cabimento como nós vamos deixar a universidade com os portões abertos 24 horas para todo mundo entrar todo mundo sair e fazer o que bem entender lá dentro então eu tenho certeza que a maioria tem essa preocupação com a questão de segurança a universidade não é lugar de tráfico de drogas a universidade é lugar de quem quer estudar de quem quer fazer a melhor discussão acadêmica política social de qualquer tipo a discussão é bem vinda nós não admitimos que policiais entrem na instituição para bater em alunos para provocar alunos absolutamente estamos fazendo um trabalho de política de segurança institucional formando um comitê em nível do conselho universitário inclusive para trabalhar os servidores terceirizados de segurança da abordagem que deve fazer as pessoas como um todo para que a gente tenha um trabalho humanizado porém um trabalho sério um trabalho seguro para as pessoas que vivem recentemente teve outro incidente reitora com um aluno de filosofia se eu não estiver enganado como é que tem sido o posicionamento da reitoria quando o aluno é vitimado de uma história dessas com a polícia o que aconteceu com o estudante foi fora da instituição não foi dentro da instituição o que aconteceu dentro da instituição foi a polícia federal que detectou e vem fazendo um trabalho de detecção de tráfico dentro da instituição a pedido dos professores nós temos lá na instituição uma chamada praça da alegria a diretora do centro tem reiterado as vezes encaminhado não é no cchla não mudou de nome e humanas continua da reclamação de que está ficando impossível de se dar aula de se transitar naquele espaço porque virou uma praça da alegria de uso de entorpecentes de drogas e tudo mais continua cchla é continua sim porque separou dele é centro de comunicação turismo e arte novo centro que foi criado e alguns cursos foram pra esse centro então nós estamos trabalhando agora é preciso fazer uma coisa séria não pode ser de brincadeira e deixar que a maioria das pessoas que está dentro da universidade sofram transtornos dessa natureza professora sobre as greves dos professores e dos servidores veja bem quando nós chegamos à instituição estou falando da nossa época nós tivemos uma greve de 100 dias em 2013 uma greve de 132 dias em 2015 é uma reclamação dos estudantes é uma reclamação da sociedade que é preciso haver diálogo e nós concordamos com isso é preciso que as greves não se alonguem tanto isso traz um prejuízo eu digo o mundo hoje é tão competitivo e você ficar 132 dias em greve severamente vem um prejuízo e eu digo que principalmente principalmente para o estudante no mundo que está exigindo que você saia o mais rápido possível vai se capacitar e vai para o mercado de trabalho e passa uma imagem ruim para a sociedade como se tivesse um uma terra um descuido com a formação não depende da gestão não depende da reitora não depende dos pró-reitores a greve é uma decisão os movimentos sindicais se organizam fazem a assembleia e decidem pela greve mas eu digo que é preciso repensar de que a greve não se alongue tanto porque de fato traz um prejuízo para o ensino e a discussão deve se efetivar o mais rápido possível entre os interessados entre a instituição entre o governo entre os ministérios envolvidos nessa questão beleza 2h58 estamos conversando com a reitora e candidata a reitora Margarete Diniz processo eleitoral que vai ocorrer aqui na Universidade Federal qual é o dia já está confirmado dia 13 de abril uma quarta-feira nós somos a chapa 2 é na próxima semana já né é daqui a 10 dias daqui a 10 dias ok professora daqui a 10 dias zoada com força dentro da USPB professor nós pulamos ainda temos um tempinho nós pulamos uma pergunta aqui eu queria que a senhora comentasse no ponto de vista dos campi de todos os campi como é que a senhora pretende melhorar a relação da da Universidade da Reitoria em si com as comunidades no entorno né a gente tem aqui o Castelo Branco a Torre no exemplo de uma pessoa mas nas outras cidades também quais são as propostas para melhorar essa interação entre a Universidade e as comunidades geográficas que estão mais próximas dos campi professora hoje nós temos o Campos 1 João Pessoa Campos 2 Areia Campos 3 Bananeiras Campos 4 Litoral Norte que é o CCAE e duas unidades acadêmicas uma em Mangabeira e outra em Santa Rita qual é a cidade no Litoral Norte? Rio Tinto e Mamanguape nas duas nas duas cidades tem uma parte funcionando em Mamanguape e uma parte funcionando em Rio Tinto veja bem eu entendo que quando se interioriza a Universidade é para colocar os filhos do povo no ensino superior ao longo do Reúne foi criado o Campos 4 e também o Campos 5 como se Mangabeira pudesse ser um campus não podia legalmente não pode já existe um campus na cidade então é uma unidade acadêmica onde funcionam vários cursos lá e está muito bem organizado e encaminhado é o Centro de Informática e o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional mas quando você coloca os cursos e por ocasião do Reúne por exemplo colocaram dois cursos no Litoral Norte Gastronomia e Hotelaria e esses dois cursos precisaram vir para João Pessoa porque a maioria das pessoas que ingressaram lá não eram daquela região e o objetivo claro de se você criar cursos é de colocar as pessoas daquela região no ensino superior nós estamos fazendo a devida discussão de colocar outros dois cursos lá no o que é que deve ir para lá no Litoral Norte a proposta de lá é administração é filosofia para que possa viabilizar a discussão lá e eu tenho dito que nós só vamos criar novos cursos com a devida discussão qual é o curso que se adequa àquela região qual é o curso que ali precisa e qual é o encaminhamento que vai dar e tem mais criaremos com professores com servidores técnicos administrativos porque no Reúne nós tivemos um déficit muito significativo de professores que hoje até hoje ainda apresenta esse problema e com isso estando essas unidades vinculadas e compondo a Universidade Federal da Paraíba é preciso dar toda a infraestrutura toda a organização necessária para que eles funcionem muito bem nós temos dito às pró-reitorias que o trabalho ele deve ser efetivo para todos os campos para todos os locais e criar outras condições para que a gente possa inserir o entorno dessa dessa comunidade à instituição nesse sentido a PRAC é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários que a Pró-Reitoria de Extensão é aquela que pega as nossas atividades o que a gente faz e leva para a sociedade derruba o muro da universidade para levar para a sociedade ela criou um programa chamado Universidade no seu município então muitas vezes nós estamos indo nos gestores de município em prefeitos em secretários preparar projetos elaborar programas para que possam ser submetidos a editais e possam acompanhar esse projeto para a comunidade fazer que o que é produzido na universidade chegue em todas as áreas do ensino da pesquisa da extensão para a sociedade e fazer com que essas pessoas participem efetivamente do dia a dia da universidade porque um dia lá estarão os seus filhos e as pessoas da sociedade numa universidade pública e que se quer de qualidade participativa e com muita responsabilidade social ok eu queria pedir mais alguns minutinhos ao nosso maestro Maurício Mesquita para deixar os microfones para as considerações finais se a vice a candidata a vice professora Bernardo queira tecer algum comentário a respeito do assunto tudo bem e já complementa com as considerações finais com relação a uma ampliação de uma relação com os demais campos da UFPB isso tem sido feito por meio da universidade participativa e deve-se consolidar ainda mais porque a universidade participativa ela tem trabalhado com os diretores porque a universidade ela tem uma gestão cêntrica cada centro tem o seu diretor e a reitoria se desloca tem as assembleias nesses locais para discutir os gastos os recursos isso precisa ser claro ampliado porque eu acho que qualquer gestão que se preze não pode estar acomodada e dizer que tudo está muitíssimo bem é preciso sempre ampliar essas condições de discussão então essa é também a proposta para aumentar a comunicação com os demais campos dessa universidade nesse momento eu aproveito para agradecer o espaço que nos foi concedido sobretudo pelo programa Alô Comunidades porque se é um bem que nós temos como premissa dessa proposta dessa gestão que aqui está que é a chapa 2 é trabalhar para a comunidade uma UFPB muito mais que possa receber os filhos da comunidade paraibana mas também nordestina brasileira porque a universidade não pode se fechar em si mesma mas trabalhar para um avanço social e uma melhoria social e aí eu termino agradecendo e pedindo o voto daqueles que nos escutam o pessoal de Bananeiras aqui estão mandando via WhatsApp os nossos agradecimentos e pedir que no dia 13 votem chapa 2 Margarete Bernardina por uma UFPB muito mais dialogada muito mais humanizada e com muitos avanços ainda maiores e melhores beleza além de Bananeiras tem uma galera de areia aqui escutando o programa com certeza alô comunidade de areia alô comunidade de Bananeiras alô comunidade de Rio Tinto Mamanguape alô comunidade de Mangabeira da unidade também de Santa Rita alô Campos 1 que temos eu digo só há pouco tempo eu pude me afastar do cargo de reitora e a resolução dá um prazo para que a gente faça esse afastamento e eu digo que ao longo como faz pouco tempo que eu saí do cargo e outras pessoas até há muito tempo andando e repassando em verdades que nós devolvemos dinheiro não é verdade nós temos execução financeira excelente que as obras estão inacabadas e porque nós não fizemos porque já faz 3 anos e eu digo quando a medida que a Polícia Federal TCU e CGU for liberando nós vamos sim concluí-las e uma série de outras em verdades que a gente não teve tempo de ir a cada pessoa eu quero dizer a você que não foi possível chegar até aí em que eu pudesse falar pessoalmente com cada um esse era meu propósito em cada sala de aula em cada servidor em cada docente apresentar nossa proposta mostrar que a universidade saiu de um marasmo de uma mesa virada com as quatro pernas para cima para uma universidade hoje com ordenamento acadêmico administrativo regulamentado no ensino na pesquisa na extensão na inovação tecnológica que a gente pede a sua confiança o seu voto para que no dia 13 nós possamos dar continuidade a um trabalho sério decente de quem de fato tem compromisso com a Universidade Federal da Paraíba voto chapa 2 e tenha certeza que nós estamos lá não para brincadeira não para dar encaminhamentos errados nós estamos lá para a Universidade séria determinada competente decente uma universidade que a sociedade paraibana precisa é essa a Universidade que nos orgulha é o SPB que é mais e que vai ser muito mais voto chapa 2 acredite e cobre dessa chapa que está com muita vontade de trabalhar muito obrigada a gente que agradece a sua presença reitora a presença da professora Bernardina da equipe que veio com vocês Beto Palhano próximo sábado volta Fábio Mozar aqui no Alô Comunidade é para nós uma honra recebermos a a magnífica reitora e é para a gente é uma honra estar com ela aqui com toda a equipe é sendo para entrevistá-la uma coisa fenomenal é infelizmente o tempo o nosso tempo é muito curto e acabou-se o programa agora só no próximo sábado com o companheiro Fábio Mozar boa tarde a todos e todas e até o próximo sábado aquele abraço BINfinden Cons Stefan BIN próximos Astronomers Sábado Ass as